Patos de Minas recebeu no final de semana representantes de várias cidades do país para participar do Glamour Gay Brasil. E mais uma vez todas capricharam na produção. A nova Miss foi escolhida através de júri. São 25 anos de Glamour Gay e 19 de Glamour Gay Brasil. O evento é tradição em Patos de Minas que recebe o único concurso desse nível no país. Graças a Deus são 19 ganhantes de Brasil, mas ele na verdade já tem 24, que é 5 anos foi Patos de Minas. Ainda mais agora que Patos de Minas é o único concurso a nível de Brasil, Miss Glamour Gay Brasil, só existe a nível Brasil, só Patos de Minas. Então para nós Patenses é muito importante, principalmente para as candidatos que vêm de toda a região e de todo o Brasil. É um prazer participar desse evento, que já é tradição, 19 anos como eu disse. E enfim, casa cheia, o pessoal gosta, eu abraço a causa, estou junto. Acho que a gente tem que realmente participar dos eventos aqui de Patos, prestigiar o que é da nossa, o que é da terra. Antes da passarela, as candidatas suaram nos bastidores e capricharam no figurino. Mas a grande vencedora de 2014 diz que o segredo é ser o mais feminino possível. O que eu digo para as candidatas desse ano e as próximas, enfim, é que seja o mais feminina possível. Não seja drag, não seja muito transformada, seja feminina, seja leve, seja natural. Eu acho que isso é uma boa partida, é uma boa dica para você ganhar um concurso desse nível. Aqui vem candidatas de várias cidades e estados, como a Jaila Thompson, de Paracatu, e Kawana Keise, de São Paulo. O investimento financeiro e de tempo para participar de concursos como esse é alto. A viagem é um dos mínimos sacrifícios que a gente faz. Algumas conseguem patrocínio, mas é muito difícil encontrar uma pessoa que investe no sonho da outra. É bastante trabalhoso, mas a recompensa é válida. Difícil é você se transformar em uma mulher, né? Que nunca é fácil um homem se transformar em uma mulher, você se transformar, né? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo, ficar o máximo mais belo possível, né? A representante de Minas Gerais veio da cidade de Santos Dumont. A produção, bem caprichada, acompanhou a expectativa grande pelo título. O meu estado, que eu amo, realmente era o meu sonho, né? Eu venho crescente, já é a terceira vez que eu participo do Miss Glamour Brasil. Eu venho crescente no concurso e estou aqui confiante, representando o nosso estado. E tomara que eu possa levar o título para casa. O corpo de jurados teve trabalho para escolher a vencedora. É muita responsabilidade, né? Porque eles vêm há tempos organizando para estar aqui hoje e tem que ser justo na avaliação, né? Que vença o melhor, né? No intervalo, a Perfect levantou o público. Trouxe um número mais clássico, um show de evolução. E trouxe um outro segundo número, que é o tradicional bate-cabelo, que todo mundo gosta, mais dançante. Para isso, é esse cabelão, então? É, um pouquinho menor. Esse cabelo é um pouco complicado de ter o jogo, porque ele é muito grande. Eu trouxe um pouquinho menor, porque a desenvoltura é bem melhor. Música Na apresentação, há vários anos, Vanessa Beckmann também caprichou na produção para fechar com chave de ouro todo esse trabalho. Foi tão gratificante esse ano o concurso, que a gente fez com tanto amor, com tanto carinho, que as coisas fluíram tão positivamente bem. Porque a gente começa com três meses de antecedência. Aí agora a gente chega aqui, vê a casa lotada, vê as candidatas maravilhosas, os jurados bem vestidos e a gente muito bem vestido também, então vale a pena. Emocionada e feliz, a Miss Minas Gerais Cristine Vargas garantiu a coroa e ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a Miss Mato Grosso do Sul, Tatiana Top Drag. E em terceiro lugar, a Miss Rio Grande do Sul, Atelier Michelle X.